No amanhecer do dia, vibro com seu brilho. À noite, as suas luzes me encantam. Penedo, sou testemunha da sua bela história. 385 anos, que orgulho! Um passado glorioso e um futuro promissor. Um presente de grandes transformações. Terra de gente forte e trabalhadora. Um povo que olha para a frente, mas não esquece de onde veio. Que valoriza suas raízes. Você já enfrentou muitos desafios e soube vencer todos eles. Não será diferente dessa vez. O seu caminho é de crescimento, com respeito e dignidade. Valores que você conhece muito bem. Penedo, quero sempre o seu melhor. É um prazer viver perto de você. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão acompanhando o Festival de Música de Penedo. Uma atividade de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, com o apoio da Prefeitura de Penedo, Secretaria de Cultura de Penedo e também o apoio da Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas. Esse festival, que já vem há 12 anos, fomentando vários estilos musicais e congregando vários estudantes, não só de Alagoas, como de todo o Brasil. E este ano, devido à pandemia, tentamos fazer um festival melhor possível, através dos concertos online e através dos concertos presenciais. Das atrações dos concertos online, estamos aqui com convidados especiais do Iber & Sable, um grupo de Portugal que está participando conosco aqui e que alguns músicos já participaram do festival com outras nomenclaturas. Eles vão explicar um pouco disso para vocês e nós vamos soltar o recital deles, que eles fizeram especialmente para o nosso festival. Eu vou começar, então, primeiro eu agradeço a presença do Alexandre Andrade, professor do Instituto Piaget, ao professor Jardel Souza, do Conservatório de Braga. Então, nós estamos aqui felizes dessa possibilidade de estar aqui com dois professores e músicos que estão fazendo sucesso com este grupo camerístico de música antiga. Primeiramente, Alexandre, vou passar a palavra para você, para você explicar um pouco sobre o que é este projeto em Sable, o que é que é o Iber & Sable, Alexandre. Grato por sua participação. Muito boa noite, Marcos Moreiras. É um prazer enorme estarmos aqui neste momento online, apesar deste mar que nos separa, mas é um gosto enorme rever-te, mesmo que seja ainda através das plataformas digitais. Também sou o Dário Jardel, que está em Braga, um pouco mais a norte aqui, e muito rapidamente explicar que todo este percurso feito desde 2011, em que comecei a ter o privilégio de participar nas Jornatas Pedagógicas para Músicas de Banda, organizado pela UFAL e, neste caso, na pessoa do Marcos Moreira. Portanto, foi todo um percurso feito ao longo destes últimos dez anos, em que, aos poucos, fui também conhecendo músicos e tendo o privilégio de tocar com músicos no Brasil. E aí, numa dessas jornadas, já não me recordo quais, mas já há algum tempo atrás, tive o privilégio também de partilhar o palco na música antiga com Jardel Souza. Portanto, na verdade, quando eu conheci o Jardel, foi no Brasil, através dos concertos que realizei na área da música antiga, a convite de Marcos Moreira, nas participações que fiz, portanto, nas Jornadas. Hoje, as Jornadas, após este grande percurso que tem feito, transforma-se naturalmente e cresceu para um festival de música de Penedo, da cidade lindíssima de Penedo, que eu já tive o privilégio e também o Jardel já teve esse prazer de tocarmos em Penedo. E o Iberan Ensemble é uma das estruturas que eu lidero enquanto músico, enquanto diretor artístico, que congrega, de facto, um conjunto de músicos em Portugal, Espanha e Brasil, e tem feito um trabalho, digamos, transversal na área da música antiga e na promoção, digamos, de um triângulo que é, digamos, Espanha, Portugal e depois todas as nossas ligações com a América Sul e, neste caso, em concreto, com o Brasil. Portanto, o Iberan Ensemble é um reflexo de um percurso. O Iberan Ensemble é uma promoção da música setecentista, portanto, que tem as suas raízes triangulares entre a Península Ibérica, que é constituída pela música de Espanha, a música portuguesa, e depois o Brasil. Só para termos aqui uma referência, e eu tenho aqui uma novidade para adiantar neste fórum, neste momento, que já... Já lá vou avançar com essa novidade, portanto, que é algo importante numa ação digital, mas estou plenamente convencido que em 2022 nós vamos estar todos presentes e recuperarmos estes laços que são muito além da música, são laços afetivos, são laços muito importantes que fazem parte do nosso crescimento musical, do nosso crescimento pessoal, e tudo isso deve-se, sem dúvida, a uma pessoa que é o Marcos Moreira, e também tenho o gosto de anunciar que em 2022 Marcos Moreira vai estar em Portugal junto de nós. Ora bem, o Iberan Ensemble, constituído por diferentes formações em função do repertório que estamos a tocar, atualmente estamos a trabalhar, por exemplo, em concertos com trios e quartetos, por exemplo, estamos a preparar programas, por exemplo, com flauta, barroca, com viola... E a gravação que estamos, uns minutos, a gravação que vamos disponibilizar para afetarmos o jogo festival em 2021, também inclui violoncelo e inclui também um colega em Ovoé. Muito bem, é o que o Iberan Ensemble tem contribuído e aquilo que o Iberan Ensemble pretende é que em 2022, nós acabamos de concorrer hoje, concorremos, portanto, a um financiamento da Direção General das Artes, que é o Ministério da Cultura em Portugal, para que o Iberan Ensemble em 2022 esteja presente no Festival, portanto, de Música da Cidade de Penedo, em 2022, com a formação, que neste caso, passa por flauta barroca comigo, o Jardel na Viola da Gamba e o João Ferreira, um colega aqui também da cidade da Póvoa do Barzim, em Teorga. Portanto, nós fizemos uma candidatura, eu gostava de anunciar isto em primeira mão ao Marcos, que estamos muito esperançados que possamos dar o nosso contributo em 2022 com o Iberan Ensemble em concertos, quando eu digo um concerto, pelo menos, vamos fazê-lo depois em Penedo, mas, obviamente, que esta ligação que temos com o Nordeste e, como disse o Marcos, eu tenho tido uma felicidade enorme, enorme, em trabalhar com pessoas como o Marcos Moreira, o José Maurício, o Joel Barbosa, Celso, bom, eu se calhar estou-me a esquecer de algumas pessoas, mas, muito sinceramente, tem sido um privilégio enorme e o qual eu quero, em 2022, desejo que assim seja, recuperarmos presencialmente, estarmos todos juntos. Portanto, o Iberan Ensemble é um projeto na área da música antiga que, em certa medida, em certa medida, provocou e gerou também essa transformação que foi passarmos de umas jornadas para um âmbito muito mais alargado, e o Marcos pode confirmar isso, que é um festival internacional de música com múltiplas valências. É o nosso modesto contributo... Eu acho que houve um problema da internet. Já recuperamos? Sim, recuperamos. Estou? Conseguem-me ouvir? Sim, sim, sim. Só para sintetizar, o Iberan Ensemble e a música antiga, penso eu, que têm dado um contributo importantíssimo para gerar umas jornadas e num evento bem maior, muito mais amplo e multidisciplinar, que é o festival. E, com isto, é uma forma muito sucinta, portanto, não me vou alongar mais, mas, de facto, partilhar aqui com vocês esta possibilidade, digamos assim, e agradeço desde já o Marcos e toda a organização do Festival de Música da cidade de Penedo por este convite, uma vez mais renovado, e esperamos que em 2022, muito sinceramente, Marcos, estejamos aqui todos em Portugal e depois replicarmos a nossa convivência musical e da amizade que nos une, também depois, numa ida ao Festival em Penedo, em 2022. Passo a palavra, se calhar, agora ao Marcos e depois, consecutivamente, se calhar ao Jardel, só para dizer que não é por acaso, não é por acaso que o Iberan Ensemble e os Ventos do Atlântico desde o primeiro momento integraram, quer em concertos no Brasil, quer em concertos em Portugal, sempre fiz questão de ter os nossos irmãos brasileiros connosco neste projeto. É uma mais-valia, é um enriquecimento cultural, musical e social que eu não dispenso. Eu fico muito feliz e muito agradecido, até porque essa parceria vem de muito tempo, vem de 2011, quando, da minha pesquisa de doutorado, ao qual você foi orientador juntamente com o Joel Barbosa, e, quer dizer, há uma década de muitos acontecimentos, e todos eles você sempre conosco, participando, vendo os nossos sucessos, também, às vezes, os sucessos que é natural da vida de um festival, da vida da arte, né? Elas sempre têm essas tensões, mas que servem como amadurecimento para o que está acontecendo hoje. Essa inauguração do Centro de Musicologia, essa afirmação desse Centro de Musicologia, como um estudo também de música antiga no Brasil, ao qual você é o diretor da parte de música antiga aqui. Então, assim, a gente fica muito feliz de contar com vocês e contar com essa possibilidade. E nada melhor do que ter um nordestino em Portugal, no grupo, para poder a gente ter essa conversa aí de Pernambuco dentro desse contexto aí. Jardel, você que já vem acompanhando aí os grupos em Portugal, a gente vendo aí essa participação sua também no vento do Atlântico. Jardel, essa coisa que é tão particular, tão nossa, do armorial, da música antiga, não ficou muito difícil para você encarar o Iberian Sable, não, né? Muito obrigado pela sua presença. Olá, olá, Marcos, olá, Alexandre, a todos que estão nos acompanhando. Não, não ficou difícil o nordestino, ele tem essa coisa do armorial, na verdade, né? Já da música ibérica, as raízes da música modal, então a gente já tem contato com tudo isso. E, de fato, nada mais natural quando a gente tem um contato com a música antiga, com instrumentos como a viola da gamba, que até remete um pouco a sonoridade de uma rabeca, aquela coisa mais rústica, mais anasalada, vamos assim dizer. E o meu contato com a viola da gamba já remete a, sei lá, uns 15 anos atrás, mas o Alexandre, eu tive o prazer de conhecer, eu não sei, Alexandre, uns 8 anos, 8 a 10 anos, já não lembro, já tem um tempinho, justamente numa dessas idas do Alexandre, a um desses festivais, proporcionado e produzido pelo Marcos Moreira, se dá o parabéns por todo esse peio, eu acho que é isso mesmo, Marcos. A gente tem que seguir avante com a musicologia, né? A minha pesquisa, por exemplo, de mestrado, teve como ponto de partida um pernambucano do século XIX, e agora, graças a Deus, foi aprovado aqui, foi aprovado no doutoramento, e vou dar continuidade a essa mesma pesquisa, né? Então, eu acho que é isso, a gente tem que levar o Nordeste para o mundo, tem que expandir, de fato, a musicologia nessa região, que é tão precária, né, Marcos? Tanta coisa para ser feita e tão pouca gente para trabalhar. Então, você está de parabéns por essa iniciativa, eu fico feliz por fazer parte já de algumas edições anteriores, e como o Alexandre bem falou, se Deus permitir, no ano que vem, deveremos estar todos juntos, né? Não só aqui, como também aí em Penedo. Eu que agradeço a presença de vocês, então a gente não vai demorar muito, o povo está esperando aí esse trabalho do Iberian aqui nas nossas redes. Então, vamos à música. Um abraço, então, e até 2022 para a gente aí, para a gente se encontrar. Um abraço. Isso, um abraço, um abraço. 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 Um abraço, um abraço, um abraço.